Eu quero convidar você para a leitura do texto bíblico, para nós aqui embasarmos a mensagem que da parte de Deus queremos transmitir ao seu coração. E o texto que eu gostaria de ler com você é no livro do profeta Joel capítulo 2, versos 12 a 17. Eu passo a ler esse texto bíblico, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isto com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe, se não, se voltará, se arrependerá e deixará após si uma benção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chore os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Bom, nós estamos vivendo uma das mais agudas crises dos últimos tempos, uma pandemia que começa na China, se espalha para a Europa, chega a América do Norte, atinge a América do Sul, toda a América Latina, indo para a Europa e chegando praticamente a todas as nações do mundo. Esta crise medonha mostrou a carranca do sofrimento, da dor, da morte, do luto, trazendo dois gravíssimos problemas para a humanidade. Primeiro, o colapso do sistema de saúde. É curioso que esta pandemia começa nas nações mais ricas do mundo, a China, segunda maior economia do mundo, indo para a Europa, Itália, Espanha, França, Reino Unido, atingindo um pouco também a Alemanha, depois a América do Norte, onde tem a maior quantidade de casos, a nação mais rica do mundo e agora chegando de forma tão frontal e tão avassaladora aqui no Brasil, ceifando dezenas de milhares de pessoas e trazendo tanta angústia, tanta dor. Se não bastasse o problema da saúde pública, esta pandemia traz na sua bagagem, na sua esteira, talvez uma das mais profundas crises econômicas dos últimos tempos, trazendo uma profunda recessão econômica, muitos empresários estão quebrando, outros talvez não abram mais as suas portas, o desemprego em massa, aqueles que vivem da informalidade desesperados, os recursos públicos são enviados aos estados, aos municípios, nem sempre com transparência nesta prestação de conta, agravando ainda mais o fosso da dívida pública e da corrupção. Nesse cenário de tanto desespero e de tanta dor, é muito importante nós voltarmos nossa atenção às escrituras, para ver o que a palavra de Deus tem a nos falar em circunstâncias como estas. E é por isso que eu recorro com você ao livro do profeta Joel, porque o profeta Joel descreve uma crise avassaladora que atingiu o seu povo no seu tempo. Ele está falando, certamente, para uma cultura agropastoril, cujas fontes de riqueza emanavam do campo, tanto da agricultura quanto da pecuária. E a crise chegou de forma tal que ele vai descrever para nós uma série de etapas desta crise que colocou a nação de cócoras e trouxe amargas perdas para aquele povo já sofrido. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, ele descreve no capítulo 1, e de forma muito gráfica no versículo 4, uma invasão de bandos diferentes de gavanhotos que entraram para dizimar a plantação, para assolar os campos, para destruir a vegetação, para deixar a terra nua. Você sabe que quando um bando de gafanhotos entra numa lavoura, ele deixa um rastro de destruição. Os gafanhotos comem e defecam ao mesmo tempo. Eles enfrentam pela frente um jardim grinaldado ou um pomar frutuoso e deixam para trás um cenário cinzento de destruição e de ruína, pois aquela nação estava tomada por bandos de gafanhotos. Ele define o gafanhoto cortador, o migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto devorador e ainda o gafanhoto destruidor. Então, essa é a primeira cena de crise. Se isso não bastasse, ele retrata, note comigo, o capítulo 1, versículo 10, o campo está assolado e a terra diluto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Então, isso significa que o país não tem renda, que as fontes de riquezas secaram, que a palavra de Deus retrata que com isso foi cortada da casa de Deus as provisões para as festas, para as cerimônias, para os rituais, para o sustento dos sacerdotes. Mas, em terceiro lugar, veja capítulo 1, versículo 12, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Talvez pudéssemos dizer aqui que não só não tem riqueza, como não tem trabalho, como não tem salário, como não tem provisão. É uma nação rendida a uma crise econômica sem precedentes. E ele avança no seu relato, para dizer no versículo 17 o seguinte, A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados e os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Mesmo nesse cenário, as pessoas apostaram na possibilidade de plantar e colher. E a pouca semente que tinha, ao plantarem, essa semente morreu mirrada no ventre da terra. Os armazéns estão desprovidos. Diríamos hoje, que o abastecimento é deficitário, que você não encontra comida nos supermercados, que aquilo que ainda tinha de reserva, já não tem mais. Então chegou não só a pobreza, o desemprego, a falta de renda, mas chegou também a fome. Mas ainda mais, nós estamos falando até agora num cenário de agricultura. Como é que ficou a pecuária? Veja a descrição que ele faz no versículo 18. E ele chega a dizer no verso 19, algo interessante, também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rissos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Então note você, vem um bando de gafanhotos, vem a seca, vem o fogo, vem completamente a destruição da lavoura e da pecuária. Para um país que dependia totalmente das fontes agropastorias, eu estou falando de uma crise avassaladora, que deixa o povo pobre, que deixa o povo com a dispensa vazia, com a mesa vazia e com o estômago roncando. Mas note mais, quando chega no capítulo 2, ele descreve uma outra cena pior. Ele descreve a cena de um ataque militar à sua nação, de um exército impiedoso, implacável, expansionista, guerreiro, sanguinário, que devasta, que mata, que não tem como fugir dele, que não tem como escapar, não tem uma rota de fuga, não tem uma porta de saída, não tem uma janela de escape. Este é o cenário que Joel descreve da sua nação. Talvez, Joel esteja pintando aqui um quadro mais sombrio do que a nossa realidade hoje, de quebradeira, de empresas sofrendo prejuízos astronômicos, das maiores fortunas despencando, dos trabalhadores outrora tão consolidados nas suas empresas, perdendo o seu emprego, aqueles que trabalhavam na informalidade, passando necessidades, vivendo uma espécie de isolamento social, enquanto alguns podem fazer isso com certas regalias, porque tem casas amplas, confortáveis, porque tem comida sobre a mesa, a maioria da população, entretanto, vive prisioneira em lares, famílias grandes, em casas pequenas, vivendo precariamente, sem saneamento básico, sem água potável, sem dinheiro na conta, sem condições de ter alimento na dispensa, passando as maiores agruras. A grande pergunta é, o que fazer numa crise desta? Como se portar diante de uma situação como esta? E aí o profeta Joel, vai demonstrar que estas crises, tinham também características espirituais, que isto tinha a ver com a maneira pecaminosa, de rebeldia, de desobediência, de apostasia, daquele povo intervirado as costas para Deus, e agora todos estes juízos divinos, num alerta para o povo, estava trazendo uma mensagem urgente para o povo, para o povo voltar-se para ele. Qual é a solução? Qual é a saída? Qual é a resposta? Pois bem, a resposta começa aqui no capítulo 2, versículo 12, o texto que nós lemos com você. Então, está escrito assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, e com pranto. Então a proposta, para a solução dessa crise, é buscar a Deus. Eu acho que você, como eu, percebemos que nessa pandemia, os quatro principais ídolos da sociedade contemporânea, revelaram ter os pés de barro. Primeiro, o poder econômico. Segundo, o poder científico. Terceiro, o poder tecnológico. quarto, o poder político. Todos esses pilares de confiança da sociedade humana, entraram em colapso. O dinheiro não resolve, a ciência não resolve, a tecnologia não resolve, a canetada dos reis, e presidentes, e governadores, e prefeitos, não resolve. Então o homem, é frágil, é vulnerável, ele não é autossuficiente, ele não tem a resposta, para os grandes dramas, da sociedade, e nem para os grandes conflitos, da alma humana. É por isso, que nessa conjuntura, o profeta Joel conclama o povo a se voltar para Deus. Agora a pergunta é, como é que é essa volta? Primeiro, é uma volta pessoal. Está escrito no verso 12, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de rituais sagrados, não é uma questão de, aquilo que o homem pode fazer, na sua religião, não, não se trata disso. Não é uma religião formal, ritual, mecânica, é uma volta para uma relação pessoal, com Deus. O problema do Brasil, não é falta de religiosidade, aliás, nós somos um povo ultra religioso, místico, é verdade, sincrético, também. O que falta, não é mais, igrejas sendo abertas, o que falta, é uma volta profunda, para Deus. E nessa volta profunda, para Deus, outras igrejas, podem ser abertas, mas levando as pessoas a uma relação pessoal com Deus, não é uma questão de religiosidade. Segundo, é uma volta, não apenas pessoal, mas uma volta com profundidade. Convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. note que Deus não quer uma espiritualidade cênica, teatral, epidérmica, superficial, rasa, que é apenas movida pelo vapor das emoções, ou tem consistência apenas nos dias de crise. O que Deus quer, é uma volta para Ele, profunda, de todo o coração, até porque Deus conhece a verdade no íntimo. Deus não se impressiona com aquilo que nos impressiona. Terceiro, essa volta precisa ser uma volta, não apenas pessoal, não apenas profunda, mas também uma volta com diligência. Está escrito, e isso com jejum. Deus está estabelecendo aqui, que o jejum, é uma das maneiras de nos voltarmos para Deus. Porque o jejum pressupõe, um coração quebrantado. O jejum, é quando você, reconhece que aquilo que é bom, comer e beber, deve ser substituído, por aquilo que é melhor, e mais urgente ainda, buscar a Deus. O jejum, é quando você abre mão, de uma coisa boa, por outra melhor. Porque quando você come e bebe, você come e bebe, para a glória de Deus. Mas quando você come e bebe, para a glória de Deus, você se alimenta, com o símbolo do pão do céu, que é o pão da terra. Mas quando você jejua, você se alimenta do próprio pão do céu. Por isso, o jejum é fome de Deus. E nessa crise, e que o Brasil está enfrentando, e que as nações estão enfrentando, Deus requer que nós nos voltemos para ele, com jejum. Mas ainda, em quarto lugar, essa tem que ser uma volta com quebrantamento. Porque o texto está dizendo, convertei-vos a mim com choro, e com pranto. É claro que o profeta não está falando de um choro apenas emocional, um choro de desespero, ou um choro de desesperança. Ele está falando de um choro que leva a um profundo quebrantamento. É por isso que a Bíblia diz, bem-vindos traduz, que choram. É preciso chorar pelos verdadeiros motivos, chorar pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas. Chorar pela situação espiritual do Brasil, que corra atrás de ídolos, que zomba, que escarnece, que vilipendia o nome de Cristo, nas telenovelas, nos filmes, no teatro, nas passarelas de carnaval. Chorar porque muitas vezes, aqueles que estão na testa, no comando da nação, seja nos três poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, nos mais diversos momentos, e diversas realidades, deste vasto país, continental, nação, o nome de Cristo tem sido esquecido, ou zombado, ou desprezado. Chorar pela realidade do nosso povo, sofrendo, passando fome, passando agruras. Chorar pela condição espiritual da nossa nação, da nossa vida, da nossa família. Mas ainda, essa volta, preste atenção comigo em quinto lugar, é uma volta urgente. Porque o texto começa assim, ainda assim, agora mesmo. Ou seja, o juízo de Deus está chegando, o juízo de Deus está encurralando a nação, o juízo de Deus está trombeteando aos ouvidos da história, e mostrando aos homens, a urgente necessidade de se voltarem para ele, e na iminência desse juízo de Deus, ainda assim, na undécima hora, ainda assim, agora mesmo, convertei-vos, a mim de todo o vosso coração. É urgente. Se nós taparmos os ouvidos da nossa alma à voz de Deus, o que nos resta é uma expectativa, uma horrível expectativa de juízo. Mas ainda, em sexto lugar, esta volta, é uma volta com sinceridade. porque está escrito no versículo 13, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Então, note você, que Deus espera de nós sinceridade, Deus espera de nós um coração íntegro, porque Ele não vai se contentar, nem aceitar, uma espiritualidade apenas teatral, apenas cênica. Não adianta as pessoas rasgarem as vestes, isso era um hábito, naquela época, daquela cultura. Mas Deus não se impressiona com vestes rasgadas, Ele quer corações rasgados. Ele quer uma espiritualidade honesta, íntegra, sincera, uma volta para Ele, com toda a integridade do coração. Pois bem, depois que o profeta estabelece isso, agora ele vai mostrar, então, o que fazer no passo seguinte. Então, ele diz no verso 15 assim, capítulo 2, verso 15 assim, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Note que ele está tocando a trombeta, não para fora, mas para dentro dos muros. O juízo começa pela casa de Deus. É tão importante você entender isso. O juízo começa pela casa de Deus. Foi o que Deus disse lá, para Salomão, quando o templo de Jerusalém estava sendo consagrado. e Deus havia alertado lá na lei de Moisés, entre as bênçãos e as maldições, se o povo desobedecesse, se o povo transgredisse, se o povo virasse as costas para Deus, Deus enviaria a peste, Deus enviaria a seca, Deus enviaria as pragas, Deus enviaria as epidemias, Deus enviaria os inimigos. e o povo então, diante desse cenário, Deus diz assim para Salomão, porém se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. É aqui, da mesma forma que Joel está conclamando a sua nação, a congregar o povo, a santificar a congregação, a juntar os anciãos, a proclamar uma assembleia solene. Mas quem deve pertencer ou participar dessa assembleia solene? Primeiro, olha comigo por gentileza, o que está escrito no versículo 16, a juntar os anciãos. A liderança precisa puxar essa fila. A liderança da igreja precisa dar o exemplo. A igreja é um retrato da sua liderança. A liderança não pode cobrar da igreja, se esta igreja não leva a Deus a sério, porque a liderança, via de regra, está olhando para os seus líderes e copiando o seu exemplo. É por isso que os anciãos precisam ser os primeiros desta fila para buscar a Deus. Depois está escrito que ninguém está dispensado, até mesmo as crianças de colo, as crianças de peito, reunir os filhinhos, os que mamam. Ninguém está dispensado desta busca. Ela é tão urgente que, mesmo o noivo e a noiva, no dia mais feliz da sua vida, devem sair da sua recâmara e do seu aposento para irem engrossar as fileiras daqueles que buscam a presença de Deus num tempo de calamidade, num tempo de pandemia, num tempo de crise nacional. É tempo de todos se reunirem para buscar a presença de Deus. Mas há uma palavra especial para os sacerdotes, no versículo 17. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Nós, ministros do Evangelho, pastores, presbíteros, homens escolhidos e chamados e capacitados por Deus para cuidarem do rebanho, para apacentarem o rebanho de Deus, nós precisamos orar e chorar diante do Deus vivo, clamando a Ele para que poupe o seu povo. E o que você percebe é que a preocupação do profeta não é com a reputação do povo, é com a honra de Deus, é com a glória de Deus. A preocupação dele, para que não faça o escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? um povo de Deus fracassado, diminuído, em pecado, isso desonra o nome de Deus, isso não traz glória ao nome de Deus. E nós precisamos buscar a Deus para que Ele restabeleça a nossa vida e a sua própria glória seja promovida. Diante deste apelo, vale a pena você perceber o resultado. Será que Deus responde a oração? Será que Deus atende um coração quebrantado? Será que Deus ouve os gemidos daquele que chora? Será que Deus atenta para aquele jejum de quebrantamento? A resposta está clara no capítulo 2, verso 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Preste atenção que Deus poupa a terra que estava sendo assolada pelos gafanhotos, pela seca, pelo fogo. Mas Deus poupa o povo que está sobre esta terra, que precisa dos frutos desta terra para se alimentar e sobreviver. E aí você começa a perceber que a primeira coisa que Deus dá é prosperidade. Versículo 19, Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo e dele sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então se a terra estava assolada, Deus restabelece a terra, Deus restabelece a agricultura, Deus restabelece a pecuária, Deus restabelece a prosperidade, Deus restabelece as fontes de riqueza. Segundo, note comigo, segundo lugar, versículo 20, vem o livramento do exército invasor, mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Deus é o Deus que traz livramento político para o seu povo, jogando bem para longe os seus inimigos, seus adversários. mas tem mais, terceiro lugar, versículo 23, se a terra estava seca por causa da estiagem, olha o que está escrito, versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozejai-vos, o Senhor vosso Deus, porque ele vos dará injusta medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serode. Então para aquela terra assolada pela seca e pelo fogo, Deus promete agora, uma vez que o povo se arrepende, trazer chuva, regando a terra, a chuva serode, a chuva temporã, a chuva para trazer frutos que brotam, que florescem, que amadurecem, que alimentam, que enchem os armazéns de fartura, as dispensas de comida e as mesas de alimento. Mas tem mais, veja você que diante dos gafanhotos que tiraram, que destruíram a vegetação, as plantações, devastando a agricultura, destruindo as pastagens, tirando a economia do povo, olha a promessa do versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então Deus aqui está prometendo a restituição dos bens, trazendo de novo a fartura a uma economia combalida. Mas finalmente, o texto mostra a maior benção desta volta do povo para Deus, que está no versículo 27, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro e o meu povo jamais será envergonhado. Deus traz de volta ao povo a sua presença. É por isso que o pecado é tão trágico. As pessoas estão muito angustiadas com o Covid-19, com a pandemia, com a crise econômica, com o problema da saúde, mas há um mal, há um vírus, há uma doença pior do que todas essas com as suas consequências, com as suas sequelas. E essa doença e este mal e esse vírus maligno, maligníssimo, segundo o apóstolo Paulo, é o pecado. O pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que uma pandemia, o pecado é pior do que a morte, porque o pecado priva você do maior de todos os benefícios, de todas as bênçãos, que é a presença de Deus. O pecado separa o homem de Deus agora e se não houver arrependimento, para sempre. Mas quando há arrependimento, Deus volta a ter comunhão com o seu povo e o seu povo volta a ter comunhão com Deus e essa relação de intimidade é restabelecida. Eu quero concluir a minha fala levando você para o capítulo 2, versículo 28, porque está aqui algo precioso e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Vale destacar que está escrito assim e acontecerá depois, não antes, depois. E quando você lê o cenário, depois de quê? depois da volta para Deus de todo o coração, com jejum, com pranto, com o coração rasgado, com urgência. Depois que a vida é restabelecida, Deus cumpre a sua promessa de derramar o seu espírito sobre toda a carne. E esta profecia de Joel vai se cumprir histórica e literalmente nesta parte que lemos no dia de Pentecostes. Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele, antes de subir, disse para os seus discípulos, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. e aqueles 120 retornaram ao cenáculo e diz a Bíblia que todos perseveraram unânimes em oração. 120 pessoas, entre eles os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as mulheres que vieram com Jesus da Galileia e outras pessoas mais, naquela congregação houve uma reunião de oração unânime, em perseverança, buscando a promessa do Pai, o revestimento de poder, durante dez dias. E então diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que estando eles reunidos, naquele domingo pela manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, cumprindo esta profecia de Joel. E nesta profecia de Joel, maravilhosamente aqui pontuada, o Espírito Santo vem sobre filhos e filhas, quebrando a barreira aqui, sexual, o Espírito Santo enche tanto o homem quanto a mulher, derrubando também a barreira etária sobre velhos e jovens, derrubando a barreira social, até os servos e as servas serem cheios do Espírito Santo. E então quando naquele dia do Pentecoste, lá em Jerusalém, naquele domingo de manhã, o Espírito Santo foi derramado, todos, todos, ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus desceu em línguas como de fogo, um vento impetuoso como soprando sobre aquela a sala do cenáculo e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar as grandezas de Deus. É nessa conjuntura que o apóstolo Pedro se levanta para pregar um sermão cristocêntrico, falando sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o Senhorio de Cristo e Pedro está pregando ainda quando o apelo brota do auditório para o pregador. que faremos pois à vista dessas coisas? Perguntaram seus ouvintes e Pedro respondeu arrependei-vos cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo e esta promessa não é apenas para vós, é para aqueles que estão longe para vós e para os vossos filhos, para aqueles que estão longe para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa portanto é para você e para mim. Nesse tempo de tanta angústia e dor no Brasil e no mundo é tempo de nós nos voltarmos para Deus é tempo de nós sermos revestidos com o poder de Deus é tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo e é tempo de nós nos levantarmos para fazer a obra de Deus aqui, ali e além fronteiras. Que Deus abençoe você que nesse tempo de pandemia a igreja de Cristo no Brasil possa experimentar um poderoso reavivamento espiritual que Deus transforme esse deserto num jardim que Deus transforme este vale num manancial que Deus transforme esta tragédia em triunfo que Deus transforme esta pandemia num tempo oportuno de grande quebrantamento de grande arrependimento de um grande reavivamento espiritual para que muitos se voltem para Deus e sejam salvos. Eu estou certo de que não é o sofrimento que pode trazer o homem para Deus. O sofrimento pode endurecer alguns ainda mais. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Está escrito no livro de Apocalipse que muitas pessoas ímpias ao sofrerem o juízo ao sofrimento a dor mordiam na língua e blasfemavam mais contra Deus. Mas se você é barro nas mãos do oleiro que você seja moldado por Deus que você seja um vaso de honra nas mãos de Deus que você seja cheio do Espírito Santo levantado nessa geração para ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu coração. Amém.